O meu baralho cigano, quer falar com você? Vamos ver a energia, Leãozinho. A energia é uma só, meu amor. Tem jornada nova pra começar? Sempre tem. Toda semana, gente, eu tenho jornadas novas na minha vida pra começar, pra iniciar. Toda semana, às vezes duas, nas semanas, às vezes três. Tenho jornada nova pra começar na tua vida, tua vida, tá? Com prosperidade. Pra alguns pode ser gestação, pra outros pode ser gestação, se cuidem, pra quem não quer beber, tá, gente? Mas pra quem quer tá propício. Pra outros pode ser prosperidade, prosperidade nessa nova jornada. Pode ser de negócio, pode. Mas tem aqui o passado. O apego ao passado que você tem, que você não aceita, que tudo que um dia começa vai acabar. Que seja modificando, gente, vai acabar, porque tudo tem início, meio e fim, meio e fim, de uma forma ou de outra. Não importa, junto ou separado. Acabou, acabou, tá? Então tem que deixar isso ir pra que o início venha, pra que o novo venha, tá bom? O que é isso ir pra que o novo venha, tá bom?